Como é que é que estou aqui no mercado de Vesmano? Quem não conhece é esse aqui. Eu devo entrar um pouco aqui na munhava. Então roubamos o iPhone. Esse aqui é o mercado. Vamos ver com as condições desse mercado. Esse lá no vlog é só. O mestre dívida de Londres aí, já cumpri. Não entrei muito, era só para vocês verem, senão vou roubar o meu telefone.